O artigo 56 da Lei Orgétrica do Princípio de Araucaia passa a vigorar uma seguinte redação. Artigo 56, inciso 7. Encaminhar à Câmara Municipal as informações solicitadas, certidões, cópias de contratos, cópias de convênios, cópias dos documentos com probatório da execução de serviços, obras e recebimento de materiais no prazo da crise de exa. Artigo 2, inciso 7. A aprovada em pré-descrição, projeto 10, 011 da Lei Orgânica, 8 votos favoráveis.